Cornel, Amâncio, Dona Doroteia. Cornel. Bem-vindo, senhor. Eu sinto muito que minha mulher não está em casa para eles fazerem salas. Sei muito bem que Dona Chinhazinha não está. Mãe. Fala-lhe, não, amante, que tu não sabe de nada. Cornel, me traga uma notícia triste, mas é meu dever. O senhor é amigo de meu filho e eu devo dizer o que sei. Eu não estou entendendo, Dona Doroteia, notícia triste, quer dizer... Me conheço há muitos anos, cara, né? Sei o quanto labuta para manter Dona Chinhazinha um luxo. Não me incomoda, eu gosto de trabalhar e Dona Chinhazinha é uma boa mulher. Eu só lamento que não tem me dado um filho. Boa mulher? Agora eu também estou começando a ficar nervoso. A senhora está rindo de quê, Dona Doroteia? Eu respeito a sua idade, mas não pode rir de mim. Estou rindo por conta da sua inocência, cara, né? O que uma mulher pode fazer com um homem, pois não é? O que a senhora está querendo dizer? Sua mulher não está na igreja. Ah, eu sei, ela foi tratar dos dentes. Ah, minha jesuína, faz tempo que Dona Chinhazinha não trata os dentes. É o quê? Dona Chinhazinha está na cama, mas o dentista... Na cama, coronel, são amantes. Eu não admito que a senhora fale assim da minha mulher. O senhor é corno, coronel jesuína. Eu sabia que ia duvidar das minhas palavras. Homem, quando ama, é cego. Vá, vá, vá para a casa do dentista e veja por si mesmo. Os dois, coronel, na cama. Mãe, é o que fez? Eu fiz o que devia fazer. Não vou proteger a adulta. Amém. Amém.